Vou mostrar uma novidade, né? Novidade. Tá bom. Vamos lá. Novidade. Novidade. Novidade da Ronda, hein? Site motu.com.br de quem? Miotão! Matéria do Miotão! Matéria de 1º de agosto de 2022, novidade. Professora do Tchali Brau. Não eu tô falando do Motu, não, que eu mando beijo pra toda a equipe do motu.com.br. E também não tô falando do Miotão. Eu tô falando isso aqui, ó. Honda CG760 2023 surge com novos grafismos. Veja fotos e preço. Ai, meu Deus. Eu tô rindo não do Motu nem do Miotão, eu tô rindo da Honda mesmo. Tá bom. Vamos lá. Parte da linha 2023 da moto mais vendida do Brasil já foi atualizada no site da marca. A Titan recebe novas combinações de cores. Sabe qual é o meu comentário sobre isso? Tá bom. Bora lá. A Honda CG760 2023 começa a mostrar suas caras para o mercado brasileiro. Moto mais vendida do país. Ela já aparece com parte das novidades para atualização do modelo. No site oficial da empresa podemos ver grafismos e cores novas. Cadê você, João Landerlei? Pra top de linha Titan. Olha. As informações sobre a virada 2022-2023 da CG surgiram primeiro no canal do nosso amigo Bill Motoka. Eita, Gabriel. E depois nossa equipe confirmou com a Honda do Brasil. Qual? câmera de mim, câmera de mim, câmera de mim, câmera de mim, câmera de mim. Um beijo para o pessoal do marketing. Beijo. Beijo para você que é do marketing, que é grandão no marketing, que me segue lá no Instagram. Gostei, viu? Gostei. Gostei. Fala com nós. Você me segue lá para quê, fi? Fala com nós, pô. Fala com nós. Fala com nós. Ei, pessoal do marketing. Tá onda? Fala com nós. Vocês ficam me seguindo lá no Instagram, mas não fala com nós. Fala com nós, pô. Enfim. Tá aqui, ó. Depois vamos voltar pra cá. É. Tá bom. Ó, vamos lá. A parte das atualizações já foram alteradas no portal da marca, mas nem todos os dados estão completos. Por hora, o que chama a atenção é o novo grafismo. Da CG-160 Titan com três combinações. Extracolores. Prata metálico com preto e vermelho. Uau. Cinza metálico com azul e prata. E vermelho. Essa tem mais dez cavalos. Câmera de mim, câmera de mim. A vermelha tem mais dez cavalos. Vamos lá de novo. Vamos lá. Cinza com vermelho, hein? É vermelho com cinza e preto. Tá bom. Vamos lá. Tá aqui, ó. Bonita. Olha. Rapaz. É bonita. É bonita, tá? Gente, desculpa. Você que não gosta do motor de plástico da Honda, eu gosto, tá? Ela é bonita mesmo. Eu acho bonita, tá? Eu sei que tem gente que não gosta, mas ela é a mais bonita de todas, tá? É, Honda CG 160 2023. O preço da Titan 2023 é de R$ 15.060. Esse é o preço de Cinderela, é? Enquanto o Dafan ficou a partir de R$ 13.480. É preço de Cinderela, viu, galera? Preço sugerido, tá? De acordo com a montadora CG Start, ainda não foi atualizado em seu site. Base segue a mesma, por enquanto, nenhuma alteração técnica foi anunciada para o modelo 2023 da CG. Desse modo, é esperado que siga com o mesmo monocilíndrico flex de 162,7 cm³ de cilindrada que rende 15,1 cavalos a 8.000 RPM e 1,5 kgfm de torque a 7.000 RPM. Eu acho que isso aqui é no álcool, né, Fih? Eu acho, tá? Mas não sei. Ah, tá bom. Não importa. É 14, 15? Eu acho que é no álcool isso aí, tá? Os freios são do tipo combinado, CBS. Ah, podia ser ABS, né, Honda? Que repartem a frenagem entre o trem traseiro e o dianteiro. O ano de 2022 tem sido interessante para a CG 120, 160 em vendas, com recorde de emplacamentos para a moto desde seu lançamento em 2015, quando substituiu a CG 150. Ah, é bonitinho, é desgraça. Ah, é bonitinha, bonitinha, mas ordinária. Tá bom, vamos ver lá no site? O motor de plástico, a moto que dá PT. O motor de plástico, é a Brosta e a CG. Com o motor de plástico, é a melhor moto para se ter. Enche o bolso do mecânico, deixa a rica azar de frango e o dono vem defender. O motor de plástico, é a melhor moto para se ter. Enche o bolso do mecânico, deixa a rica azar de frango e o dono vem defender. Com essa música maravilhinda, vou aqui apresentar a nova CG Titan 160 2023. Olha que maravilha, linda, eu achei linda. Essa é a moto mais cara da linha CG, das variantes lá, das coisas do negócio da CG, do motor de plástico. Tá aqui, preço de cinderelo, 15.060. Aí, vermelho, prata. Essa é bonita, tem que dar esse cavalo a mais, viu? Você que tá buscando, pega a vermelha que é mais rápida, entendeu? Tá aqui, essa aqui, eu iria nessa. Cinza metálico. Essa também é bonita, rapaz. Ó, pessoal, o time aí de design da Honda, parabéns, viu? Muito bom. Essa é a mais cara, né? Porque ela vem com freio a disco na dianteira, tambor na traseira, rapaz. As mortes, velho, a Honda não tem vergonha na cara, mas tá bom, velho. Não adianta, velho, não adianta. Tá aqui, ó, as fotos, os grafismos, não, eu gostei da cor, tá? A cor é bonita, né? Vamos ver aqui, é, é... O que que eu vou falar dessa bosta? Não tem nada pra falar, velho. É tudo igual, galera, não tem diferença, motor, tá bom. O que que tem de diferente? A gente não tem nada, nada de diferente. Vamos ver a especificação, é isso mesmo, tá? 15,1 é no etanol, como eu tinha dito lá. Então é 14,9 a 8 mil RPM. Gasolina, potência máxima. Torque de 1,4 a 7 mil RPM. A gasolina e 1,54 no etanol. Cinco velocidades, o câmbio. É isso. Então é só o João Wanderlei que tá ganhando dinheiro nessa. Tá bom, então é isso. Tá bom. Aí, nova CG, motor de plástico, 2023. Ficou bonita, tá? Parabéns aí ao time de design da Honda. É isso. Deixa aí seus comentários, o que que vocês acharam das cores. Porque não mudou bosta nenhuma. O motor de plástico, é a moto que dá BT. O motor de plástico, é a brosta e a CG. Com o motor de plástico, é melhor moto pra se ter. Enche o bolso do mecânico, deixar em casa de frango. E o dono vem defender. O motor de plástico, é a moto que dá BT. O motor de plástico, a tal da brosta e a CG. Com o motor de plástico, é a melhor moto pra se ter. Enche o bolso do mecânico, deixar em casa de frango. E o dono vem defender. E o dono vem positivo.